Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagem? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Se essa pessoa vai mandar mensagem, vamos ver Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagem Canal Enigma do Oriente Traz a energia dessa pessoa pra cá pessoal Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens Lembrando a vocês, consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias, feitiços Especialidade na área amorosa pessoal Isso mesmo, especialidade na área amorosa Vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagens Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Exatamente isso Você manda mensagens Pra poder marcar uma consulta E você não precisa nem esperar A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Bom, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Em especialidade na área amorosa Bom, três opções estão feitas Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Opção 1 O baralhinho branco, pedrinha branca Opção 2 A pedrinha marrom Opção 3 O baralhinho azul Faça a sua escolha Mentaliza Dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu Entendeu? Fazer a sua escolha ainda Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar início pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? Afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 O baralhinho branco, pessoal Se essa pessoa vai te mandar mensagens Vamos ver se ela vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa Quem escolheu a opção número 1 Se ela vai te mandar mensagens Opção 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagens Vamos ver, atenção Mentaliza aí a pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá, pessoal Pra você que fez a sua escolha aqui, ó Dá a opção número 1 O baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagem Bom, houve um corte Pra maioria das pessoas Entre você e essa pessoa Veja que essa pessoa sente saudade de você Tem muito amor Pra maioria das pessoas Vocês tiveram alguma coisa E veio esse bloqueio Esse afastamento E essa pessoa não está bem, tá? Desejo dessa pessoa Ter uma reconciliação com você Tirar esse bloqueio de vez Do caminho de vocês, tá? É uma pessoa que está nos seus caminhos Volta para o seu caminho Querendo um novo ciclo, tá bom? É uma pessoa que vai criando Uma nova oportunidade Pra tirar esse desgaste Que está na vida de vocês Ou seja, essa pessoa aqui Vai te mandar mensagem sim A mensagem é com o intuito De renovar as coisas Entre vocês, tá bom? Vejo que aqui É pra quem já teve Alguma coisa com essa pessoa E essa pessoa Vai voltar atrás Da decisão E vai tentar Consertar as coisas aqui Está demorando um pouco Mas essa pessoa Vai agir Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidade Na área amorosa Tá, pessoal? Lembrando da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Mentaliza essa pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoa Pra cá, pessoal Traz energia Dessa pessoa Pra cá Bom, pra você Que escolheu Opção 2 Se essa pessoa Vai te mandar mensagens Vai sim, pessoal Vai sim Por que que ela vai? Essa pessoa Vai te mandar mensagem? Porque existe amor Essa pessoa Volta pra sua vida Volta diferente, tá? Volta querendo Mais estabilidade Volta querendo Trazer uma estabilidade Pra vida de vocês É uma pessoa Que realmente Houve uma finalização Na relação entre vocês Mas essa finalização Houve com amor Essa pessoa Tem sentimentos Por você A pessoa Entende que você É uma pessoa Pra ter uma família Pra formar uma família Essa pessoa Gosta de você Tem sentimentos Reais por você Tem muitos ciúmes, tá? Uma pessoa Que te protege Bastante E ela quer sim E ela quer sim Que esse relacionamento Tenha um elo Ainda maior Não vai desistir De você Veja que essa pessoa Tem amor Sente satisfação Em te ter E vai querer sim Voltar pra sua vida Por quê? Porque essa pessoa Acredita que A história de vocês Não acabou Tá bom? Por isso que essa pessoa Vai se arriscar Vai querer uma nova oportunidade E vai sim Te mandar mensagem Pessoal Vai se comunicar Com você sim, tá? Mentaliza a pessoa Traz energia Dessa pessoa Pra cá Dá a opção Número 3 Lembrando Não combinou Com a sua realidade A opção número 2 Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Feitiços Trabalhos Especialidade Na área Amorosa Tá bom? Promoção no ar Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Opção 3 A pedrinha azul Pessoal Se essa pessoa Vai te mandar Mensagem Aqui já Um sim Absoluto A espiritualidade Está trabalhando Existe amor Essa pessoa Vai mandar mensagem Confirmou Eita Tem gente Bloqueada Separada É isso Tem coisas Ocultas aqui Pessoal Do número 3 Se essa pessoa Vai te mandar Mensagem Vai sim Gente Por quê? Vejo aqui Que essa pessoa Pensa demais Em você É uma pessoa Que tem você Como uma joia Uma pessoa Que quer você Quer abrir os caminhos Quer ter o melhor Quer ter o melhor Com você Existe amor A pessoa Deseja um reinício Aqui Uma reconciliação Também Veja a espiritualidade Trabalhando Para que esse amor Possa fluir Essa pessoa Vai vir se declarar Para você Vai vir para tirar Essa barreira Essa dificuldade Esse término Que houve Que houve A pessoa Nada E nada Com essa pessoa É uma pessoa Que enxerga Em você Qualidade Para ter Um relacionamento Com você É uma pessoa Que já tem sentimentos É um sentimento De amizade Que está virando O amor Está virando Algo mais sério A pessoa Pretende sim Te falar Mas é uma pessoa Que tem Insegurança Por algum relacionamento Que ela já possa ter tido Ela te esconde Algumas coisas Porque não consegue Confiar em você Plenamente Isso é para quem Pessoal Nunca teve nada Com essa pessoa E essa pessoa Entende Que ela quer Ter um encontro Com você Um encontro romântico Ela já fica Idealizando você Essa pessoa Aqui Para você Que é solteiro Vai te dar Uma oportunidade Porque ela está Começando A ter segurança No que ela está Sentindo por você E ela vai Deixar fluir Ela só está Curando o coração Dela De alguma mágoa Que ela tem Em relação A uma outra pessoa Ok pessoal Este é o canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Feitiços Especialidade Na área amorosa Lembrando A vocês Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta A ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Gratidão A ver a gravação A ver a gravação A ver a gravação